Eu acho que eu nunca resenhei nada dessa editora aqui no canal, Raposa Vermelha. Na verdade, eu acho que eu nunca nem li nada dessa editora, a primeira vez foi esse livro aqui, e cara, ele é muito bom. Crimes Exemplares Escrito por Max Alp em meados de 1957, não sei muito bem, e publicado no Brasil pela editora Raposa Vermelha. Essa aqui foi uma indicação da Adriana, do Redatora de Merda. Eu não sei se ela vai estar assistindo esse vídeo, mas se tiver, valeu Adriana. É um livro que eu ri muito, tá? E vou deixar o link da resenha dela pra você comparar com a minha resenha e ter duas opiniões. Aqui você tem várias justificativas, tá? Não é uma história corrida, são várias histórias curtas, que não ocupam mais do que uma lauda, tá? No máximo uma lauda, e são justificativas de pessoas que cometeram assassinatos. Dizendo isso, pode parecer que a temática é macabra, mas na verdade ela não é. O autor coloca ela de uma forma que ela se tornou cômica, que se tornou engraçada. Outra coisa desse livro aqui é que ele não tem um enredo linear, ou seja, a história dele, as histórias dele na verdade, elas não são construídas a longo prazo, nem a médio prazo. São somente fragmentos que você encontra aqui. Portanto, não tem como eu pontuar se o cenário é bom, se os personagens são bons. O que eu posso dizer é que são frases bem pequenas, às vezes de uma linha só, duas linhas, três linhas, na maioria três linhas, que vão justificar um homicídio de uma forma extremamente cômica. Mas aí você pergunta pra mim, Rafael, como é que pode uma justificativa de homicídio soar engraçada pra você? E eu te explico. Primeiro, trata-se de uma ficção. Então, vamos pegar leve. Segundo, as justificativas do autor são corriqueiras, são absurdas e são idiotas. Então, se você tiver aí dentro da sua alma um pouquinho de humor depreciativo, cara, você vai rir muito, porque são espações absurdas. Diante dessa cadência de justificativas absurdas, corriqueiras e idiotas, uma atrás da outra, esse humor depreciativo, esse humor negro, ele causou risos em mim. E eu peguei o livro e li de uma vez só. Então, eu recomendo que você faça isso, inclusive, porque eu acho que vai surtir um efeito melhor em você. Cara, e assim, politicamente incorreto, é sujeira, é idiotice, é absurdo, mas é humor. Agora, eu tenho um detalhe. Esse livro aqui, ele vai incomodar quem opta por ter o comportamento politicamente correto. Esse comportamento chato que a gente está vendo sempre aí nas redes sociais. Por quê? Porque o humor dele é depreciativo, é negro. Então, se você tem algumas chatices nesse sentido, você não vai gostar desse livro. Porém, eu, como amante do politicamente incorreto, eu gostei demais das justificativas que são apresentadas aqui nesse livro. E, sinceramente, esse livro serviu de escape, sabe, para a minha rotina literária. Porque as justificativas, elas são colocadas de uma forma que não tem como você não rir pela quantidade do absurdo que elas são. Então, sim, é diferente de tudo que eu li até hoje. E esse humor negro depreciativo, ele serviu de fato como um escape para a minha rotina que é estressante no dia a dia. Aí, você pega esse humor e tem uma edição muito boa, que eu já vou mostrar, tá? E você vai ter momentos de riso, sem dúvida. Se você curtir essa temática que eu já disse. Essa temática politicamente incorreta. Quanto à edição, ela tem essa capa aqui, tá? É uma edição muito bonita. Eu não conhecia a editora Raposa Vermelha. Passei a conhecer por meio desse livro aqui. Já gostei, tá? Ela é muito bem feita por dentro. Tem desenhos. No decorrer do texto, você encontra vários desenhos que vão ajudar no seu humor, tá? Então, são vários desenhos, não sei quantos, mas são muitos. E as justificativas, elas são divididas em partes assim, tá? Então, no caso aqui, você tem cinco justificativas em uma página só. Para você ver que é curto e a leitura é rápida. Essa edição aqui, ela tem 88 páginas, tá? Na verdade, um pouco mais, mas o contador acaba aqui em 88. E acho que é isso, né? Eu comprei ela em uma promoção da Amazon. Paguei sete ou oito reais, não sei quanto. Valeu cada centavo. É um livro que vai te acalmar nessa rotina estressante do dia a dia. Ele vai trazer situações que você já passou por elas, tá? É isso que eu quero dizer. São situações corriqueiras. São coisas que você vê no dia a dia, né? E aqui o autor usa isso como justificativa para matar uma pessoa. Enfim. Cara, é engraçado. É engraçado. Vai na fé que você vai curtir. Vou deixar o link abaixo. Se você comprar por meio desse link, você ajuda o canal, ajuda o Real Ficcional a crescer. E você vai ter um livro com humor estúpido, um livro com humor idiota, mas algo completamente diferente também. Tá bom? Vou ficando por aqui. Um abraço. Até mais. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.